Você quer procurar um fonodiólogo, mas acha que tá velho demais pra isso? Acha que já passou da época, que agora não tem mais como melhorar o seu caso? Fique ligado no próximo vídeo! Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou tirar uma dica bem rápida, que eu vejo que é bem recorrente aqui no canal e também no consultório. Acho que na vida fonodiológica, em geral, é uma dúvida que aparece bastante. Eu atendo muitos adultos, mais até do que crianças. E eu vejo muitos adultos vindo me perguntar se é tarde demais pra procurar um fonodiólogo. E a minha resposta é não, gente. A gente tem uma cultura, assim, que é meio ultrapassada, né? De que fonodiólogo é coisa de criança, né? Ah, eu ia pra fono quando eu era criancinha, na época da escola. Eu levo meu filho, meu neto, não tenho mais idade pra isso. Mas isso não é verdade, tá? Eu sei que pra quem é fonodiólogo isso é bem óbvio, mas pra quem não é, às vezes não é uma coisa tão evidente, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, a fonodiólogia, ela abrange todas as idades. Desde um bebê recém-nascido até um idoso. Então tenha em mente que se você tem um problema na fala que te incomoda muitos anos, não é tarde pra você procurar um fonodiólogo e solucionar esse problema. Eu tenho pacientes que já tem mais de 60 anos, tenho pacientes na faixa dos 40, que me procuram porque tem dificuldade de falar o fonema R, por exemplo, porque não conseguem falar o S, porque projetam a língua, porque falam embolado, gaguejam. Então é perfeitamente normal você procurar um fonodiólogo nessa faixa etária. Não é preciso ter vergonha, não é preciso achar que é tarde demais, que não vai dar pra melhorar. Nada disso é verdade, tá? Claro que a gente tem que ter em mente o seguinte, quanto mais cedo você procurar ajuda fonodiólogica, melhor. De fato, você melhora mais rápido quando você procura um fonodiólogo mais cedo. Porque pensa comigo, se você tem uma troca na fala aos 10 anos de idade, há quanto tempo você tem essa troca, né? Agora, se você é uma pessoa de 40 anos, quanto tempo tem na sua vida aí que você está falando errado, né? Que você está falando de um jeito que não te agrada. Então, óbvio que um trabalho com adulto, muitas vezes pode levar um tempo maior do que com uma criança. Mas não é impossível, é super viável. Então, não fique a vida inteira. Eu sei que eu tenho casos de pacientes, assim, que deixaram pra procurar um fonodiólogo depois dos 50, que a vida inteira trocaram fonemas, falaram de uma forma que atrapalhava a vida social, a vida profissional. Então, não espere tanto assim pra procurar ajuda. Mas saiba que, se você tiver esperado, não tá tudo perdido. Você pode procurar uma ajuda fonodiológica, sim. É sempre importante. A gente abrange todas as idades. Tá bom? Então é isso. Espero ter tirado essa dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!